Fala, moçada do canal Lúcio Concursos, estou chegando com mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu venho falar aqui do concurso da Guarda Municipal do município de Carinhane, no estado da Bahia. Mas antes de falar aqui desse assunto, eu peço a você que não é inscrito aqui em nosso canal, que se inscreva, que ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. O seu like incentiva demais o nosso canal. No estado da Bahia, a Prefeitura de Carinhane anuncia a abertura das inscrições de um novo concurso público destinado ao preenchimento de 20 vagas e o cadastro reserva para o cargo de guarda civil municipal. Para se inscrever, é necessário possuir um ensino médio completo com a carteira nacional de habilitação na categoria A e B, ou superior, tem que ter uma altura mínima de 1,65m no caso do sexo masculino e 1,55m no caso do sexo feminino. Aos profissionais efetivados, serão oferecido um salário no valor de R$ 2.500,00. Isso é o salário básico. Referente à jornada de trabalho, será de 40 horas semanais para o exercício das funções de guarda civil municipal. Os interessados devem se inscrever no período de 24 de outubro até o dia 12 de novembro de 2023. Exclusivamente via internet no site do Instituto Consupan, que é a banca organizadora. Mediante o pagamento de inscrição, que é no valor de R$ 100,00, a taxa de participação. Como forma de classificação, todos os candidatos inscritos serão avaliados em quatro etapas, sendo a primeira delas prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 3 de dezembro de 2023. As demais etapas são as seguintes. Exame médico, teste de aptidão física e o exame antropométrico. Esse exame está previsto para ser realizado no dia 28 de janeiro de 2024. Vale ressaltar que a prova objetiva é composta de 40 questões de múltiplas escolhas, distribuída entre os seguintes conteúdos programáticos. Língua portuguesa, noções de informática, noções de direitos administrativos e constitucionais, matemática e conhecimentos específicos. O prazo de validade do certame é de dois anos, contado da data da sua homologação, podendo ser prorrogado por mais de dois anos a critério da administração do município. Quando a gente fala referente ao prazo de validade do concurso, eu gosto sempre de chamar atenção, pois muitas pessoas acham que o prazo de validade do concurso é o tempo que você vai estar ali no exercício das funções. Depois desse período você será exonerado. Não. Concurso público de carácter efetivo, você passou, foi convocado, tomou posse, você ficará no serviço até a sua aposentadoria, a não ser que você queira pedir a exoneração ou cometa alguma coisa grave para justificar uma exoneração ou uma demissão. E tem outros fatores aí, mas é bem difícil um servidor público ser exonerado. Então quando eu falo aqui de prazo de validade, é o prazo que a administração pública terá para fazer as convocações prometidas no edital. A banca fez ali todo o certame, chegou, homologou o resultado final, entregou o resultado à administração e ela terá aí o prazo de dois anos para fazer essas convocações que estão prometidas. Se acaso não fizer, ela ainda pode prorrogar por mais dois anos. Dentro do prazo aí desses quatro anos, ela terá que fazer essas convocações. Se não fizer, esse candidato que foi aprovado terá toda a legalidade e a justiça dará o direito dele ser convocado. Voltando a falar aqui do concurso, analisei aqui o edital, né? É a banca, é a Consupan, é uma banca que vem fazendo vários concursos aí ao longo do tempo. É a banca que está ativa, né? E analisei aqui o edital, tem algumas confusões aqui nesse edital, está um pouco confuso. Eu acho que a banca deve fazer alguma retificação aí, né? Alguma correção, porque tem aqui algumas dúvidas aqui nesse edital, né? Mas está aqui o edital, é bom você ler antes de fazer a inscrição. Leia o edital, leia uma, duas, três, quantas vezes for preciso aqui. Você tem que ler o edital antes de fazer a inscrição para não ter problemas, né? Depois aí. Então, vou começar aqui com o quadro de vagas, né? E aqui também vou falar dos requisitos. O quadro de vaga aqui é o seguinte, né? Temos aqui, para guarda civil municipal masculino, teremos 14 vagas de imediato, mais uma vaga aqui para PCD, participante com deficiência física. Então, são 15 vagas, 14 na ampla concorrência e uma para PCD. O que acontece aqui? 15 vagas de imediato. E fora isso, teremos mais 4 vagas no cadastro reserva para o cargo de guarda civil municipal masculino. Totalizando 19 vagas, 15 de imediato e 4 para reserva. Já para o cargo de guarda civil municipal feminino, teremos 5 vagas imediatas e 2 vagas aqui para o cadastro reserva. Então, guarda civil municipal feminino, 5 vagas imediatas e 2 para o cadastro reserva. O salário base é o salário hoje de R$ 2.500,00. É o salário da guarda de Carinhane, né? R$ 2.500,00 é o salário base. Um bom salário, porque depois vem aqui mais os adicionais, né? Adicionais de periculosidade, risco de vida, adicionais noturno e aí o salário vai ficar, né? É um saláriozinho bom aí. Salário base, R$ 2.500,00. A carga horária é de 40 horas, já falei. Aí aqui vem a taxa de inscrição, o valor da taxa de inscrição, R$ 100,00. E a polêmica que eu falo aqui em relação ao edital é o seguinte. Aqui no quadro de vagas aqui, né? Está dizendo que os requisitos para o cargo de guarda municipal são os seguintes. Ensino médio completo, certificação reconhecida pelo MEC e tal. Isso é o comprovante do ensino médio tem que ter aí uma certificação reconhecida pelo MEC. Aí você tem que ter também a CNH na categoria A e B. Ou superior a isso, né? Mas se você tiver a CNH, A e B já é o bastante. Também eles estão pedindo aqui, né? Em relação à altura. A altura mínima para homens é 1,65m. Para mulheres 1,55m normal. Agora quando vem aqui para a questão da idade. Eles estão dizendo aqui que a idade mínima exigida para esse cargo é de 18 anos. E uma idade máxima de 40 anos. Então, de 18 a 40 anos. A idade máxima. Aqui nessa parte, né? Onde está aqui, né? A tabela dos cargos. Vem esse requisito. Porém, lá nos requisitos aqui do edital, requisitos do edital, está dizendo que o requisito para você adentrar na guarda de carinhaneas, Basta ter só 18 anos. Não fala no limite máximo de idade. Não diz. Até no critério de desempate aqui desse edital, diz que um dos critérios de desempate é a questão da idade de 60 anos. É bom que vocês leiam aí, que vocês vão ver isso aí. O que acontece? Aqui, na parte dos requisitos aqui, até na página 3 do edital, diz que o candidato basta ter aqui idade mínima, idade igual ou superior a 18 anos. Pronto, só isso. Já lá na parte do quadro de vaga, diz que tem que ter uma idade mínima de 18 e máxima de 40 anos. Essas questões de pedir idade máxima para a guarda municipal têm sido derrubadas com frequência. Hoje, os candidatos, eles vão e fazem a prova, mesmo tendo idade superior a isso. Faz a prova, passa na prova, depois vai para a justiça, derruba essa causa aí e assume, toma posse no cargo. Isso aconteceu recentemente agora em São Paulo. Eu tenho até aqui uma jurisprudência que eu vou estar fazendo vídeo porque eu tenho visto muito isso. Ainda tem muitas guardas insistindo em cobrar idade máxima para esse cargo de guarda municipal. E a juíza, ela já julgou improcedente isso, que não tem o porquê se pedir, se cobrar uma idade máxima para adentrar na guarda municipal. Porque ela julga que o TAF, o teste de aptidão física, já comprova a capacidade do candidato a reassumir. E que a guarda municipal não tem, não tem, né, direitos de exigir idade máxima. Mas eu vou fazer um vídeo falando só disso. Vamos continuar aqui. Chega de polêmica. Vamos continuar aqui com o edital, né? O requisito que já falei. Vamos falar aqui do monograma aí também. Eu acabei falando já no começo. Eu vou falar aqui para vocês um pouquinho das fases do concurso, né? As fases do concurso. As fases desse concurso são as seguintes, né? A prova objetiva, que é de carácter eliminatória e classificatória. Teremos o exame médico de carácter eliminatório. Teremos aí o teste de aptidão física, o TAF, né? Também de carácter eliminatório. E o curso de formação profissional de carácter eliminatório também, né? O curso de formação também será de carácter eliminatório. Serão convocados aqui para participar do exame médico, né? A quantidade aqui de... Eu até cheguei a anotar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu não me engano, é a quantidade de 55. 55 candidatos para o cargo de guarda municipal do sexo masculino. É isso mesmo. Serão convocados aqui para participar do exame médico os candidatos da guarda civil municipal do sexo masculino aprovado na prova objetiva até a posição de 55, mas bem classificado na ampla concorrência e até a posição de 5, mas bem classificado para PCD. Já para o sexo feminino, né? Serão aqui convocados para o exame médicos candidatos da guarda civil municipal do sexo feminino as aprovadas aqui na prova objetiva até a posição de número 17. As 17, mas bem classificada na ampla concorrência e até a posição 3, mas bem classificada para PCD. Então, haverá também reserva de vaga para PCDs do sexo feminino aqui. A prova objetiva compreenderá a questão de múltiplas escolhas, né? E serão quatro alternativas cada questão. Cada questão haverá quatro alternativas A, B, C e D. Nas provas objetivas serão validadas apenas as respostas assinaladas no cartão respostas. O quantitativo aí de questões e suas respectivas áreas de saber estão discriminadas aí no anexo 2 deste edital. Então, aqui, falamos um pouquinho das provas, mas vamos ver aqui como é que vai estar formalizada aqui essa prova, né? Deixa eu pesquisar aqui. A prova vai vir da seguinte forma, né? Como eu já falei, serão 40 questões. 40 questões, né? Essa prova será composta de 40 questões. Sendo que 10 questões é de língua portuguesa. 10 questões de língua portuguesa. Língua portuguesa. Teremos aqui também 10 questões de conhecimentos gerais. E conhecimentos gerais aqui, né? Está abrangendo aqui as disciplinas aqui de noções de informática, noções de direitos administrativos e constitucionais. E também a parte de matemática. Então, tudo junto aqui em conhecimentos gerais. E 20 questões de conhecimentos específicos. Totalizando 40 questões. Cada questão dessa valerá 2 pontos e meio. E aí você, acertando todas as questões, você poderá obter 100 pontos. O mínimo que você deverá acertar aqui para ser considerado apto ou para ser considerado aprovado aqui nesse concurso é 50 pontos. Ou seja, você deverá acertar 50% da prova. Você acertando 50% da prova, você será considerado apto a participar das próximas etapas. Se você estiver na classificação, poderá ser convocado aí, tendo acertado aí 50% dessa prova. E aqui nós vamos falar um pouquinho do TAF, né? Vamos ver aqui o TAF. Como é que vai ser aqui o TAF, né? É o teste de aptidão física. A prova de aptidão física e um exame antropométrico, né? De carácter eliminatório, tem por objetivo avaliar a capacidade de realização de esforço e a resistência à fadiga física do candidato. Visando a selecionar aquele que apresentar as condições necessárias para o desempenho da profissão. Então aqui está, né, mais ou menos dizendo e o TAF vai vir da seguinte forma, né? As avaliações que serão aqui, né, serão exigidas aí no TAF são as seguintes. Abdominais, corrida e agilidade para os candidatos do sexo masculino. Vai ser da seguinte forma. Abdominal será, né, 30 repetições no prazo de um minuto. 30 repetições de abdominais no prazo de um minuto. Corrida, 1.800 metros em 12 minutos. 1.800 metros em 12 minutos. Agilidade, 12 segundos e 30 centésimos. Agilidade, 12 segundos e 30 centésimos. É a primeira vez que, né, estou ouvindo falar nesse teste aqui de agilidade para o cargo de guarda municipal. Já para o sexo feminino, vai ser da seguinte forma. Abdominal, 25 repetições no prazo de um minuto. 25 abdominais no prazo de um minuto para o sexo feminino. Corrida, 1.500 metros no prazo de 12 minutos. 1.500 metros no prazo de 12 minutos. E agilidade, 12 segundos e 30 centésimos. 12 segundos e 30 centésimos aqui para agilidade ao prazo aqui para concluir a etapa, o exercício aqui para o cargo aqui, a guarda municipal feminina aqui da cidade de Carinhan. Então, esse aqui é o concurso aí da Prefeitura de Carinhanha aí para guarda civil municipal. Uma grande oportunidade e um salário, né, ótimo. Muito bom aí o salário. Vamos falar um pouquinho aqui do município, né. Carinhanhas, Carinhanha, o nome mesmo é Carinhanha. Carinhanha, é um município brasileiro, né, localizado aí no oeste do estado da Bahia. Esse município, ele foi fundado aqui no ano de 1709, tem 314 anos, mas a sua emancipação foi no dia 17 de agosto de 1909, tendo então 114 anos. O prefeito do município é o senhor Francisco Alves Ribeiro, ele é do PT. A população do município foi estimada pelo IBGE no ano de... Ué, é isso mesmo, foi estimada pelo IBGE no ano de 2019, sendo de 29.018 habitantes. Então, a população do município foi estimada em 2019, sendo de 29.018 habitantes, né. Houve uma correção aí, e aqui ainda não está atualizada aqui. Então, aqui está o município de Carinhanha, né, no oeste da Bahia. O concurso está aí. Uma grande oportunidade para você que deseja entrar no serviço público, né. O cargo de guarda municipal é um cargo que está muito concorrido. Vou dizer a vocês que eu vou deixar aqui o link das inscrições desse concurso. Vai estar aqui na descrição do vídeo, o link para que você possa entrar e ler o edital. Faça primeiro isso, leia bastante o edital. Quantas vezes você puder ler, né, para ver se está de acordo com você. Essa questão da idade aí, ver o que é que, né, pode ser feito. Vou deixar o link aqui para você estar entrando aí, lendo o edital, e se achar tudo certo, tudo ok, você faça a sua inscrição, certo. Desejo boa sorte a quem vai participar desse concurso, né. Já vou deixando aqui nosso canal, desejo boa sorte a você. Peço a quem não é inscrito ainda no canal, que se inscreva. Que ative o sininho para receber as notificações. Que deixe seu like, pois o seu like incentiva demais o nosso canal aqui, valeu. Valeu a todos, um abraço, até o próximo vídeo.